Achei que me aguente, só mais um pouquinho, por favor. Eu não vou conseguir me desculpar. Distribuição Flash Star Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Cláudia, sessão de jogos. Pois não? Alô? Cláudia, sessão de jogos. Pois não? Oi. Olha, eu estava jogando o Taishi Gust Buster, aquele novo nível 120, aquele da dinastia Xing, e meu adversário, Shang-Chi. É estranho, ele usou um golpe, Drunken Monkey. Era usado há dois mil anos, eu não sei se sabem. Nossos jogos são elaborados pelos mais altos mestres nas artes marciais. É impossível ter havido nenhum. Sim, mas isso aconteceu e foi possível. Senhor, por que não joga outra vez? O que há de errado com você? Olha, eu estou tentando ser legal e estou tentando ajudar, ajudar vocês com o jogo. Eu conheço um bocado desse assunto. Bem, muitíssimo obrigada. Sabe, é a sua terceira reclamação este mês, senhor Singleton. E daí? Só um registro para os arquivos. Isso é tudo? Não, só mais uma coisinha. Por que não vai ver se eu estou na esquina, hein? Ligação concluída. Nossa, de onde será que eu fui tirar essa? Vamos, o que tal dar uma paradinha, hein? Eu vi você malhando e fiquei tão... Você sabe. Você sabe, não é? Ah, o quê? Tão tarada. Ah, não dá. Eu vou ter que dar um jeito naquele golpe, Dranky Monkey. Não tem nem um tempinho para algo mais rapidinho? Rapidinho. Não, acho que não vai dar. Boa, a gente nunca fez isso rapidinho. E só em pensar...